Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Repertório novo, papai! Ven, 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 ven Danque Samboten, o copo é sangpiranha Bontei uma bala por uma bala que bate a onda Danque Samboten, o copo é sangpiranha Eu que sabe, botei o copo dessa piranha Botei uma bala pra uma bala que bate a onda Bate uma bala, baca-bala que bate a onda Vava, 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 vava bate a pancetada saco Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Repertório novo, papai! A GJ Allen Marley Vem, 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 vem.. ein sane, deu-entro , não snow denn mitzah deu-entro , deu-entro , deu-entro Bontei uma bala por uma bala que bate a onda Bontei uma bala por uma bala que bate a onda Bontei uma bala por uma bala que bate a onda Danc Sam, botei o copo dessa piranha Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Bate a proscetada só Botei uma bala por uma bala que bate a proscetada só Botei uma bala por uma bala que bate a proscetada só